Para a instalação da caixa Plastbox, basta fixar os eletrodutos na posição correta e conectar a caixa utilizando os conectores de saída adequados para a bitola do eletroduto. A caixa não precisa ser fixada por parafusos e fitas. O conjunto de eletrodutos já está dimensionado para esta função. Para fazer a instalação elétrica, basta conectar a fiação aos módulos e encaixá-los na tampa e encaixar a tampa na caixa. As saídas que não foram utilizadas podem ser fechadas com os quatro tampões que acompanham a caixa. Com esta luva de emenda, é possível montar caixas duplas e triplas. Legenda Adriana Zanotto